Resident Evil 1, Real Engine, que o canal RE Biohazard está produzindo, é isso? Vamos ver então como é que está ficando o projeto deles, e que tomara que não seja cancelado esse, né? Vamos ver. Olha a música, fizeram até uma versão da música aqui, ah, eles não usaram os modelos da RE Engine, senão ia dar B.O., né? Ó, todos os direitos pertencem à Capcom, que é pra você já tirar o problema do caminho. Uma coisa só que eu notei, o Askin tá meio esquisito, e a Jill, eu acho que ela tá com o rosto da, o modelo do 3 Remake, mas ela tá com, tá um pouquinho diferente, né? Então vamos ver. Team Arclays. Ah, o cara do Itchie Taste, que legal. Ó, esse Hunter aí é do Remake do 3. Ah, nossa. Cara, eu acho que tá, já deve tá terminando já, porque tá muito avançado. Tem a parte da cabana da Liz ali, da... Sub-solo. Já deve tá pronto, gente, ou então fase. Nossa. Em alguns lugares ele tá com a câmera fixa, em outros com a câmera no ombro, será que ele vai ter as duas visões pra escolher? Gente, eu tô com o laboratório pronto já, já deve tá pronto. Caramba, tá muito bem feito, cara. Ai, Capcom, deixa esse sair, pelo amor de Deus, vai. É iniciativa de fã, cara. Ah, você pode escolher, cara. Ó, você pode escolher. Aí ele falou, a câmera para os jogadores fiéis dos últimos lançamentos da saga, em que você pode atirar com maior precisão. Ou a câmera fixa, né, que é a câmera clássica para os jogadores mais veteranos da saga, que estão procurando por uma experiência mais intensa. Nossa, muito bem feito, cara. Ah, ó, tem desenvolvimento. E esses são os caras que estão desenvolvendo, ó. Os senhores estão de parabéns. E essas aqui são as vozes, né. Também estão bem boas as vozes, também. Estão bem fiéis, cara. A voz desse Chris aí tá até parecendo a voz do Chris mesmo, pô. Do remake, o Joe White. Gente, nossa, muito bem feito, cara. Eu gostei, viu. Nossa, tá muito bem feito. E eu acho que já deve estar perto de acabar, porque ele já deve estar, sei lá, pulindo. Porque, pô, já tem até o Tarant pronto. Nossa, eu achei incrível, gente. Eu achei incrível, cara. Muito legal, muito legal mesmo. O Icar falou, merece não apenas palmas, mas o Tocantins inteiro. Sim, nossa. Tive a impressão que era o rosto dos atores do live action do 1 original. Eu senti, na verdade, os modelos do... Do remake do 1 mesmo. Do remake do 1 mesmo. Deixa eu ver aquele outro. Eu tenho um outro vídeo aqui deles, que era... Ó, passeando pela mansão da Unreal Engine. Ó, de seis meses atrás. Ah, tem o primeiro trailer desse projeto, ó, de um ano atrás. Vamos ver ele também? Ai, já começou bem. Né? Ai, Capcom, deixa sair, poxa. Mas ela tá com o rosto da Sasha. Não sei, não, se eles não vão tomar um processo. Um, favor, parar. Cara, eles tinham que divulgar só quando tá na... Deixa eu divulgar essas coisas, só quando o negócio já tá pronto. Tá bem bonita a mansão. Ah, o quadro do Spencer ali, vocês viram? O quadro do Spencer ali, ó, quer ver? Ó lá, o quadro dele aqui, ó. Aqui. Ah, não dá, meu mouse não tá capturando. Bem onde eu tô, bem onde tá minha cabeçona, calma aí. Aqui. Vem onde tava minha cabeçona. O barilho da bala tá meio esquisito ainda, mas eles devem tá mudando ainda, né? Ó, nota-se evolução também, né? Puta, esse roteiro é do 3 Remake, cara. Tomara que eu não derrume. Nossa, a Lisa ali. Tá com uns efeitos muito bonitos de iluminação, né? Olha, eles ainda estavam usando a dublagem do jogo original, tá vendo? Que é a voz da Heidi Anderson. Biohazard R1 Classic Edition. Ó, em desenvolvimento. Ó, tinham 3 pessoas, agora aumentou, ó. Aumentou a equipe, muito bom. Ah, não, tem mais 2 ali. Cara, eu gostei, hein? Muito promissor, cara. Vou até dar o like aqui e vou me inscrever nesse canal, porque eu não quero perder as novidades. Nossa, tô muito ansiosa pra jogar. E vocês, vocês gostaram? Pô, muito legal. Muito legal mesmo. Se fosse a Nintendo, o YouTube já teria caído. Ai, pois é. Pô, muito legal. E aí Pô, muito legal. Obrigado.